E a melhor parte é o meu quadro, gente! Não, eu tô... Não acredito nisso! Pessoal... Então, pessoal... Desculpa, pessoal, esse tomba, que eu tomei um tomba aqui da cadeira, mas tudo bem. Ai, pessoal, o erro de gravação aqui. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é aqui pra mais um vídeo de Roblox. E hoje, pessoal, hoje eu tô aqui no... Bloxburg! E hoje, pessoal, eu tô aqui com os dois convidados. Hoje eu tô aqui com o Diego e também com o Nires. E, pessoal, gente, é Diogo, é Diogo, pessoal, desculpa aí. Então, pessoal, a gente tá aqui no Bloxburg. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês as minhas construções que eu tô construindo aqui. E eu tô melhorando cada vez mais. Então, pessoal, quero mandar um beijo aí pra o Nires. E ela tem um canal, pessoal, então vamos lá. Deixa o like e se inscreve, tá, pessoal? Pra ela bater uma meta bem legal aí no canal dela. Ela vai bater, né, uma meta bem legal. Então, vamos lá. Se inscreve, vai tá aí na tela. Acho que é Poetic Show. Eu vou deixar aí na tela pra você pesquisar o canal dela. É muito legal. Então, se inscreve lá. Então, pessoal, agora eu vou começar com vocês. Só deixa eu falar pra eles falarem oi. Falou, pessoal. Então, pessoal, já vai deixando o seu like. Se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito. E apertando o sininho das notificações. Uhul! Então, pessoal, eu vou mostrar um pouquinho da minha casa. Aqui é o correio. Então, pessoal, eu tô um pouquinho sem dinheiro. Tô falida que eu queria comprar um teto. Mas não deu, entendeu, pessoal? Mas tudo bem. Aqui, gente, eu amei. Ficou bem, sabe, bonitinho. Eu fiz uma garagem pra gente botar nosso carro. Gastei muito dinheiro nesse carro, gente. Gastei uns 25 mil. Tá, acho que foi 25 mil. E olha, dá pra dar uma voltinha de carro. Então, vamos lá. E aqui já tem entrada. Pera aí que eu já vou mostrar pra vocês. No final eu vou mostrar a minha cafeteria. Já tô até com a roupinha. Olha que chique, gente. Então, pessoal, isso aqui eu vou tirar, tá bom? E ele já deu cheio de carro aqui botando na garagem. Nossa, olha esse carro, gente. Olha que maravilhoso. Vocês são ricos mesmo, né? Gente, eu só tenho amigo rico. Tudo bem, pessoal. Me perdi. Não, a casa não é tão grande assim, não. Porque a casa dela é muito gigante mesmo, pessoal. Então, vamos lá. Aqui é a garagem que eu mostrei pra vocês. Aqui é o lado de fora. Botei umas luzes aqui. Tá apagado, gente, porque eu não paguei a conta. E a minha conta, gente, tá custando sabe quanto? 350 reais. Olha que legal. Então, aqui, ó. Tem a janela. Ó, dá pra abrir aqui, ó. Dá pra vir pro fora e por dentro. Aí aqui tem a porta. Um tapetinho. Gente, esse é um dos cantinhos mais preferidos da minha casa, sabe? Aqui eu botei meio que um quadrinho. Bem pequenininho. De YouTube. Botei um relógio. Isso aqui é um pedurador de casaco. Botei... Por que tem um café aqui? Eu não me lembro de ter botado um café aqui, gente. Juro pro meu, gente. Eu não botei um café aqui. Nossa, que estranho. Eu não botei um café aqui. Tudo bem, pessoal. Aqui tem um telefone. Vamos pedir comida? Nossa, como é caro, galera. Vamos pedir uma pizza. E será que ela vai chegar bem rapidinho? Vamos ver. Então, ó. Entrega de comida. Você pediu comida. O entregador deve chegar em breve. Nossa, muito legal esse jogo. Mantenha os livrinhos pra gente ler. Que a gente tem que ler pra aprender. Então, vamos lá. Então, esse é um cantinho muito bonitinho. Botei esse piso de madeira. Falta um teto, né, gente? Coisa mais linda. Então, vamos lá. A cozinha, gente. Ficou muito bonitinha. Mas eu vou trocar esses armários aqui de cima. Nossa, eu pulo. Aí, botei fuga. Coisa de cozinha. Botei aqui. Nossa, olha quanta comida que eu fiz, gente. Eu amo minhas comidas. Tudo bem. Então, vamos ver se a pizza chegou, pessoal. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Chegou, chegou. Chegou, galera. Vamos pegar aqui a nossa pizza. Olha que delícia. Custo... Ai, fechou na minha cara. Tudo bem. Aqui, gente, já tava um suquinho. Então, vamos comer uma pizza depois. E aqui tem nossa maravilhosa sala, gente. Olha isso. Que maravilhoso, gente. A minha sala bem pequenininha, mas aconchegante, né, gente? Ai, quentinha, né? E aqui é a porta da garagem. Como eu já mostrei pra vocês. A garagem, né? E aqui, pessoal, ainda tá em... Tá em manutenção. Manutenção, não. Tá em obra aqui ainda a nossa casa. Só fiz as paredes. E aqui, ó, nossa lavanderia. Olha. Área de... Já ia falar área de lazer. Só se for, gente, em outro mundo, porque... Aí dá pra lavar a roupa. Nossa, olha que bonitinho, gente. Eu amo lavar a roupa aqui nesse jogo. Tudo bem. Aí agora a gente vai lavar a roupa, que é a lavanderia. Muito lindo, gente. Só que não, né? Aí eu vou botar uns pisos aqui. Vai ficar super bonito. Então, deixa eu tirar aqui, né? A gente não vai demorar. E aqui, pessoal. Nossa, eu gostei bastante desse banheiro, mas ainda tá em obra. Aqui eu vou botar um piso. Olha isso, gente. Que criatividade. Roubei. Eu peguei. Não é roubei, né? Peguei da casa dela ali, querida. Tava sem... Como é que você fala, gente? Sem criatividade. E aí eu fiz. Botei o vaso sanitário, gente. E aqui a pia e tudo mais. Ainda vou botar algumas coisas. Aqui, ó. Tem janelas, mas tem que deixar fechado. Porque aqui é a área do banho, né? E aqui, esse é meu chuveiro. Olha isso. Nossa, muito bonitinho, né, gente? Então, agora é o meu quarto. O meu quarto, gente, ainda tá fazendo. Mas é maravilhosa. E aí? Coisa maravilhosa, gente. Quem gosta de Stranger Things? Eu não sei falar o nome, mas se tiver certo, ótimo, né, gente? Eu amo essa série, pessoal. Amo, 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 amo. Então, eu botei aqui no meu quarto. E eu tô pensando em fazer só um quarto de Stranger Things. Que aí eu vou botar aquelas... Eu vou mostrar pra vocês umas luminárias. E vou fazer um alfabeto assim. Vai ser bem legal. Vai ficar bem bonito. Aqui ainda é a minha cama, que eu ainda tô arrumando. Olha, pessoal. Vou fazer... Botar uma cor colorida. E aqui é o meu... Meio que as roupas, né? Que ainda não estão prontas. Meio que eu tô me mudando, sabe, pessoal? Então, ó, pessoal. Já vai deixando muito like aí. E vai lá no canal da Uni. Que é Poetician, gente. E aqui vai ser meu banheiro. Vai ser uma suíte. Então, olha que lindo, gente. Ela também botou na casa dela. Então, olha aqui, pessoal. Agora... Nossa, essa casa é bem grande. Fala sério. Ai, aqui eu vou botar mais uns livros. Vamos ver se eu vou decorar um pouquinho com vocês. E o boa noite, gente. Que dá pra ver as estrelas. Mesmo quando chove, molha. Nossa, a casa toda. É bom e ruim ao mesmo tempo, né? Aqui vai ser uma área de leitura, né? Aqui vai ser outro quarto. Que eu tô pensando... É, dos inscritos. Como o meu pai não vai jogar muito, essas coisas. Então, eu acho que eu não vou fazer muito, não. Só vou fazer, tipo, meio que um quarto dos inscritos. Só pros inscritos, né? Vai ser bem legal. Então, aqui, gente. É a nossa área de... De jardim, né? Meio que não é lazer. Porque aqui não tem espaço pra botar uma piscina. E piscina aqui é muito cara, gente. Só em dois blocos, gente. Eu gastei 400. Em quatro blocos. Eu ganhei... Eu gastei 2.400. Então, gente. É muito trabalho. Olha. Aí aqui a gente ganha dinheiro. Olha que legal. A gente vende... Ó, vende. Olha que legal. E ela é muito bonita. Então, a gente vende aqui, ó. E ganha din-din. Então, vamos plantar uma aqui, ó. Só pra ficar registrado que a gente não... Pra gente fazer aqui. Vamos botar... Eu amo essa aqui. Então, ela é bem carinha. Então, eu gosto bastante. Botei aqui uns cactus e uma... Uma... Árvore. Eu acho que... Aqui, agora, tem que... É... Molhar, sabe? A árvore. Não sei como é que isso funciona, gente. Eu jogo um tempinho, mas não sei tanta coisa assim do... Do Roblox. Do Bloxieburg. Então, pessoal. Essa aqui é a minha casa. Olha, gente. Eu gostei super. Muito grande também. Muito maior que a outra. Muito, muito, muito. Eu amei. Tá dando super trabalho. Mas eu tô tentando aqui, gente. Tudo pra vocês. Então, tô gostando muito. Essas luzinhas aqui, ó, pessoal. Aí eu vou botar o alfabeto assim. Ai, não sei. E aí? Bota aí nos comentários. O que vocês querem que eu bote naquele quartinho? Quarto do Strayer Team. Strayer Team dos inscritos ou do meu pai. Alguma coisa assim. Tá bom? Então, bora lá. Ó, aqui é a minha cafeteria. Ó, aqui tem umas mesinhas. Tem uma florzinha, né, gente? Que eu plantei. Aí eu botei aqui, né, gente? Ah, uns banquinhos. Aqui também tem. Botei umas luzes aqui, né? Claro. Ó, aí aqui tem a janela. Vamos entrar. Gente, eu amei, amei, amei essa cafeteria. É, nossa, maravilhosa. Só esqueci de botar aquele negocinho de luz. Como é que se fala? Nossa, olha como é que eu sou. Uma vendedora que pisa na mesa. Mas tudo bem. Finge que nunca aconteceu isso. Mostrei uma surpresa que eu queria mostrar pra vocês. Mas deu errado, galera. Então, vamos lá. Depois eu vou acender assim mais. Então, pessoal. Aqui é a minha cafeteria. Nossa, tá muito linda. Maravilhosa. E olha, pessoal. Botei esse piso. Combinou super. Botei ela toda rosinha. E botei essas mesinhas aqui, ó. Ficou muito maneiro, né, gente? Ficou muito bonitinha. Olha que lindo. Sério. Eu arrasei. Eu arrasei. Eu e a Sam. A gente que fez tudo isso. E a melhor parte. É o meu quadro, gente. Não, eu tô... Eu tô... Não acredito nisso. Pessoal. Ai. Então, pessoal. Esse aqui é o melhor quadro, gente. Olha que fofura. Gente, eu amei. Foi a Sam que fez. Então, um super beijo só. E, pessoal. Olha isso. Temos hot dog. Tacos. Hambúrguer. Mistro quente. Panquecas. E etc. E aí, ela botou o quê? É... A minha... Uma... Um personagem. Desculpa, pessoal. Esse... Esse... Tomba. Que eu tomei um tomba aqui da cadeira. Mas tudo bem. Ai, pessoal. Eu de gravação aqui. Tudo bem. Aqui ela também fez. Olha que lindo, gente. Ela é arrada nos quadros. Então, ó. Ó. Simplesmente. O café mais gostoso da cidade. E olha. Sério. Falando sério. É verdade. É o mais gostoso. Feito com carinho. Olha quanta comida. Só porque é uma cafeteria. Não é porque ela não tem comida, não. Ela tem até comida, pessoal. Até comida, ó. Ó. Tem sopa de ervilha, espaguete, salada, estrogonofe com os legumes. Eu não sei o que é isso. Hot dogs, gelatina, ovos com bacon, panquecas, chili. Não sei o que é chili, mas eu fiz. É... Mais... Mais macarrão com môndegas. E aqui um taco. Botei misto quente, torta, um taco. E aí a gente vai botando tudo isso. Aí tem uns cafezinhos aqui, coca-cola. Tem bolo, pessoal. Muito bolo. Tem muito muffins. Muffins é muito bom. Gelatina. Olha esse quadrinho da Sun, gente. E aqui é a bebida. Água, suco, blocks cola, que é coca-cola. Milk shake, café, vitamina e etc. Muito lindo, né, gente? Gente, aqui é pros funcionários comer, tá, gente? Porque a gente sente fome. A gente só trabalha não. A gente tem que comer também. Aqui. A boca foi feita pra comer, pessoal. Essa é a verdade. Então, tudo bem. Então, aqui é área restrita, gente. É só pra dar um medo nas pessoas, pras pessoas não entrarem aqui. Porque tem gente que é assim, já vai pulando, entra aqui sem pedir. Então, só os funcionários. Por isso que eu botei. Área restrita. Então, apertei errado aqui. E aqui, gente, é a nossa cozinha. Ela está super apertada. Sim, está. Mas vai ficar assim mesmo, gente. Aqui, ó, tem café... É, café... Tá. Aqui é onde a gente faz café, fabricar café. Tem o nosso litificar... Não sei falar, gente. Eu tenho um problema pra falar. Não consigo. Tem a torradeira, micro-ondas, fogão e geladeira. E aqui também, porque a gente é muito limpo, né? A gente tem que ter limpeza nessa cafeteria. Então, a gente tem que, ó... Limpar... Barrer... Então, a gente é bem limpinho. Então, só confiar. Só que eu tô fedendo, entendeu? Não sei se é eu... É, sou eu mesmo. Mas tudo bem, pessoal. Então, eu tô aqui, ó... E vocês gostaram? Botem nos comentários se vocês gostaram da minha cafeteria. E a casa... Nossa, deixei a... Nossa... Nossa... Deixei a minha televisão ligada. Olha, gente... Sou muito responsável. Nossa... Imagina que eu tiver a minha casa de verdade. Dá até pra assar marshmallow na minha lorena da sala. Tudo bem, pessoal? Então, pessoal... Vamos... Vamos... O que a gente pode fazer? Deixa eu pinçar... A gente podia arrumar um pouquinho... Ou a gente pode decorar um pouquinho a nossa casa. Ou a gente pode meio que... Fazer meio que uma rotina bem pequenininha. Só pra gente brincar, se divertir. Bora? Então, vamos lá. Vamos... Escovar os dentes. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tomara que seja rosa. Pelo menos vem um vinho, assim, meio avermelhado. Então, tá ótimo, né, gente? Porque eu não gosto de verde. Essas cores assim, não. Que vem. Tá, agora eu tô escovando os meus dentes. Pronto. Vou botar. Então, pessoal. Eu tô pensando... Eu tô pensando... Ir na casa da minha amiga. Vamos perguntar a ela se eu posso. Pera aí. Ela é minha mãe do jogo, tá, gente? Então não se preocupa, não. Tudo bem. Aí, gente... Então, pessoal, se vocês quiserem, eu mostrando uma rotina sendo filha dela, da Uni. Então, bota aí nos comentários se vocês querem. Uma inscrita aí já perguntou se a gente pode fazer. Então, se tiver mais comentários aí, eu faço aí pra vocês. Então, vamos lá, pessoal. Já... Eita, saiu tudo... Nossa. Deixa pra lá, gente. Deixa pra lá. Acho que ela... Meu Deus! Gente, a mãe doida. Então, pra mostrar pros inscritos, né? Então, ela falou que sim. Então, vamos lá. Eu vou com o meu quarto. O quarto, ó. Eu vou com o meu carro. Ela falou, mas é claro. Então, vamos lá. Eu vou com o meu carro. Ela... Assim, eu só adoro esse aqui, mas eu ainda não posso, entendeu? Só no jogo que eu posso. Eu queria aquele negócio, mas é com Robux, gente. Eu só tô com um Robux, galera. Um Robux. Pera. Eu ainda... Eu tirei já a minha carteira de habilitação. Então, pessoal, eu já tirei. Mas... É do lado da... Ah, tá. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, pessoal. Agora a gente vai lá. Que eu já sei onde que é a casa dela. Então, tudo bem, pessoal. A gente vai pra casa da minha mãe. É a mamãe, né, gente? Mamãe aqui. E, pessoal, eu vou tentar ganhar dinheiro aqui. Eu vou trabalhar super. E aí, eu posso doar pra vocês aí um dinheirinho. Porque tem gente nova aí no Bloxburg. Como eu, né, gente? Mas não vou... Não vou deixar vocês pobres, né, gente? Vou ajudar vocês. E se vocês quiserem alguma ajuda, é só me perguntar. Mas, às vezes, gente, eu não tenho dinheiro pra ajudar. Então, é... Tipo assim, se eu falar que não tem, mas eu vou dar pra vocês, tá bom? Fiquei tranquila. É só trabalhar, gente. Vamos lá. Agora vamos abrir... Vixe, tá cheio, tá cheio. Vamos ficar aqui mesmo, vamos. Vamos, peraí. Que assim... Ela tem que me dar... Tá bom, não vai caber mais. Tudo bem. Dá permissão! Pera, gente. Tá tudo apagado. Gente, permissão! Vamos, pessoal, vai dar, gente. Pronto. Ela me deu permissão. Vamos aqui, ó. Ai, meu Deus. Peraí. Vamos achar a casa de frente. Ela é muito boa em construir casa, gente. Olha que maravilhosa essa casa. Tipo, pessoal, eu amei tudo. Tudo, tudo, tudo. Mas ela dentro parece que ela é meio que... Tipo assim, pessoal. Eu amei tudo. Parece muito linda a casa dela. E eu vou mostrar pra vocês cada cômodo. Olha que lindo, gente. Esse gramado. Ela fez muito bem feito. Olha. Ela é uma boa arquiteta, né? Como posso falar pra vocês, como dizer. Então, vamos lá. Ó, aqui, ó. Vou mostrar igual aqueles fundos, assim, ó. Então, aí, ó, pessoal. É muito linda a casa dela. Muito linda mesmo. Ó, ela botou no tapete. Vem pra cá. Que eu não sei o que é isso, mas tudo bem. Nossa, mesa de jantar. Ok. Olha isso que lindo. Então, aqui, ó. Olha, ela faz muito carinho. Nossa, olha que lindo, gente. Cozinha muito linda. Mas, tipo, gente... Ah, não. 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 Ela tá... Não, pessoal. Eu vou falar pra ela botar agora esse quadro aqui. Eu sou louca. Ela tava primeiro com um quadro diferente, que tá lá na minha casa. Ela botou primeiro. Aí, depois, quando ela botou na minha casa, ela botou essa maravilhosa foto. Gente, da Matos. Nossa, maravilhosa. Ai, gente. Parece que eu sou louca, mas não é. Ai, depois eu vou falar com ela, depois do vídeo. Então, pessoal, tudo bem. Aqui, a lavanderia. Olha, maravilhosa, gente. Também. Bateria. Vamos tocar. Vamos tocar. Vamos tocar. Você acabou de aprender uma nova habilidade. Música. Então, ó, gente, ó. Vou tocar bateria, tocar bateria. Agora eu vou tocar guitarra. Tá, pessoal. Agora... Como é que tira essa guitarra agora de... Acho que eu tenho que sair de perto, assim. Ah, foi. Aqui tem as escadas, mas ainda não mostrei tudo. Aí, aqui tem onde passa... Gente, não sei o que é isso. Acho que é a parte da lavanderia aqui, né? Ai, pessoal. Aqui é a garagem. Já mostrei pra vocês. Então, agora eu vou subir. Olha que escada maravilhosa. Tudo é maravilhoso nessa casa, né, gente? Aqui, ó. Deixa eu ver o que que é. É o banheiro. Então, tudo bem. Aqui é um quarto de visita, eu acho. É um quarto de visita. Gente, pera. Deixa eu fechar. Ai, gente, que coisa maravilhosa. Ai. Aqui, acho que é o quarto dela. Olha que maravilhoso, gente. Ah, não. Faz brincadeira, gente. Tem vários quadros. Eu nunca achei aqui no Blocksburg. Só aparece com ela. Tudo bem. E esse aqui é o meu maravilhoso quarto. E, gente, é melhor, gente. Olha isso. Ela deixou eu fazer. Ela me deu 9 mil pra fazer esse quarto. Eu gastei de sobra só de quantos. 2 mil, pessoal. Comprando esse notebook aqui, ó. Vamos ver vídeo de unicórnio. Gente, eu sou maravilhosa. Não, quero não notícia, não. Quero jogar. Vamos jogar. Blocksburg. O que é isso, gente? Não, não, não. Gente, tem Fortnite. Aqui tem um monte de coisa. O que é isso? Ah, isso aqui é Fortnite, gente. Coisa que eu não gosto. Tudo bem. Ping Pong. Vamos ver aqui. Ping Pong. Nossa, que jogo, viu? Oh, que jogo. Aqui é onde a gente banha as roupas. Olha, gente, eu vou dormir. Tarde de ir. Eu não estou com sono, sabe? Olha minha roupinha. Que eu não vou ficar fofa, gente. Ai, que eu não me alinha. Tudo bem. Não dá pra botar a roupa aqui. Vou dormir, gente. Estou com sono. Ai, pessoal. E hoje foi um belo dia, né? Eu acho que antes de eu dormir, eu acho que eu vou comer alguma coisa. Pera aí, pera aí, pera aí. Eu estou com uma fome. Vamos ver o que tem pra comer aqui. Meu amor, não deixa eu fazer comida, mas eu vou fazer aqui, né? Não tem nada pra comer. Ela está não sei aonde. Eu vou fazer, gente. Eu deixei a pizza lá em casa, sabe? Deixei lá e ficou esfriando. Vou fazer a pizza aqui também. Não vou comprar, não. Porque eu estou... Quero gastar dinheiro não, gente. Mesmo que eu gostei ali, vou gastar do mesmo jeito. Mas tudo bem, gente. Aqui eu não sei nem se tem telefone. Ah, não. Eu pensei que era um telefone aqui. Tudo bem. Agora eu vou guarnecer. Não sei, gente. O que é isso? Acho que é misturar. Alguma coisa assim. Então, pessoal. Agora eu estou fazendo uma pizza pra eu comer. Vamos assar agora. Assar, assar. Come, come. Come, come. Tudo bem, pessoal. Então, agora é... Daqui a pouco está prontinho. E eu boto lá na mesa de jantar pra gente comer. Pra ficar fortinho. Eu estou revigorado. Revigorado. É, pessoal. Estou reg... Nossa. Nossa. Tudo bem, gente. Eu estou com... Gente, eu estou com 1.363. Ai, meu Deus. Ela não me viu aqui na cozinha. Pera. Ela não gosta que eu fique na cozinha. Ai, gente. Que filha, viu? Se vocês quiserem aí... É... Vídeo assim. Filha... É... Sendo filha por um dia. Coisa que eu sou, né, gente? Adolescente por um dia. O que vocês acham aí? Bota... Deve fazer um monte de coisa aqui no Bloxburg. Então, vou pegar uma bebida pra gente tomar aqui, né, gente? Que não adianta. Ai, não. Peguei café. Vou ter que deixar aqui pra eu gastar dinheiro. Tudo bem. Agora vamos pegar aqui. Eu vou tomar um suco de laranja. Porque de uva eu não gosto. Pronto. Vou botar pra ela também. Se não, gente... Se não, gente... Vou botar aqui, ó. Vamos chamar ela. Tipo... Tá, agora eu vou pegar aqui uma porção. Tá, pessoal. Então, eu vou sentar. Gente, cadê? Aqui, sentar. Pronto. Agora eu vou comer. Gente, tá... Nossa, tá muito boa. Tá muito boa essa pizza. Agora eu vou beber. Ai, acabei. Pessoal, agora eu vou dormir. Vou cober os dentes lá, assim. Porque aqui não dá, não. Pera aí, eu te quero banheiro, né? Aqui. Gente, eu tô esquecendo o corno da casa. Aê, rosa! Aleluia! Aqui veio uma escova rosa. Prontinho. Pessoal, vou fazer esse aqui. Pronto. E agora eu vou... Não, acho que não é corto, não. Meu corte é a canta. Então, pessoal. Esse foi o vídeo. E espero que vocês tenham gostado. Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, tchau, tchau!